O que é o YouTube? Beleza, o que é que eu falo pra vocês? Eu sou o Lucas, eu vou trazer um novo vídeo Eu tô aqui com um convidado muito especial Com o João Lucas, Natan, meu camarão É ali atrás, galera, então hoje nós vamos Fazendo um vlog, mano E uma novidade, galera, eu vou trazendo um vlog Pra vocês, um sábado sim Um sábado não de futebol Então hoje vai ser o primeiro sábado, né Então sábado que vem não tem, só no outro Sábado, então vai ser um sábado sim E um sábado não Então eu sou o Lucas aqui, vamos fazer um vlog Hoje de pênalti Vai brincando aí, vai Aí nós vamos fazer um vlog De pênalti, vamos se preparar aqui E já voltamos Já se organizando Eu tô aqui embaixo, já se organizando Eu vou lá ter o primeiro, o Lucas começa no gol Primeiro chance São cinco chances para cada Vamos lá Primeiro chance Mais sucedida Um, mais zero Um, mais zero Um, mais zero Um, mais zero Eu não sei a garrafa Travessão Foi desafio do travessão Quando ele não acerta Quando não é Ele acerta Chega o meu papel Se não Se não Não vai dar pra ouvir Que aquilo Tá ouvindo sim Terceira chance Dá um, mais zero Dá um, mais zero pra mim Ah, e antes Gente, antes De eu bater esse pênalti aqui Você já se inscreveu no canal? Já deixou seu like? Se não Desce aí agora Dá um pauzinho no vídeo Se inscreve aí no meu canal Deixa seu like E me segue lá no Instagram 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 Que no final do vídeo Eu falo o nome pra vocês Agora ela tá surpresa Vem Terceira vez Boa noite Terceira vez Já tomou dela pra mim Boa noite Ela pegou Uma chance não traga só Outra chance é um agarrê Então Eu tô na vez No meu primeiro gol Ele é fruta Cala, porque vai logo Eu tô na vez Ele dá um rajadão aqui e mata nós. Só um vídeo dele e eu acho que é bom. Eu tô aqui! Eu tô aqui! Vamos ver se ele faz o gol ou não se ele erra. Faz esse gol. Lá vai o bundinho, lá vai o bundinho. Bate o bundinho. Pega o goleiro. Agora eu me corto também. Um a um jogo. Minha última chance! E se eu não fizer agora eu tô ferrado. Vamos ver se eu faço agora. Garela! 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 Galera! Vamos ver se eu faço. Vamos virar! Garela! Garela! Que que fazer agora? Capa minha empate! Garela! 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 Olha, gente, o moleque tá indo. Muito louco. Vem correndo, não vai fazer nada. Vai! Vem vindo com ele, vem vindo com ele. Vai indo com ele, vai, 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 vai. Pra fora, corre! Vamos pausar o vídeo aqui. Galera, eles deixaram a bola cair lá embaixo. Vou dar um zoom aqui. Vamos lá, vamos lá. Bora logo Oi galera Voltamos Vamos lá embaixo pegar a bola Vai Vai gotosa Pensa bem meu irmão Gol Foi gol Ah merda Desculpa Essas moleques aqui correndo Porque eu tô querendo tacar a uva ali no menor Eu vou fazer e vou virar E vou ganhar Eu vou ganhar Se eu fizer eu quero Sabe quantos likes nesse vídeo Quinze likes Não sou Você ganhou Vamos bater Ah Errou Agora o desempate Agora o desempate Não 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 chuta Não chuta Chuta Ah Ah Escolou 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 Lucas não pode fazer meu irmão Agora o Lucas Vamos bater Se eu fizer eu ganho Se eu fizer eu ganho Ah Ah Se eu fizer eu ganho Tá De novo Agora É agora É agora É agora O desempate Agora Se eu fizer eu ganho É agora Eu vou desempate Cai Não é Se eu fizer eu ganho Cara O que eu não vai fazer A senhora tá olhando pico na bola Claro porra Eu achei que o normal não faz Tem que dar pico Vamos lá Agora é sério Última vez Vamos ver se agora eu faço E ganho Essa meme Desse Pelo Sim senhora Vai logo Que medo Meu irmão Acabou já Acabou não Acabou Eu vou desempate Ele quer desempatar Tô aqui É agora que eu desempate Trave Confia no calombo Ali da bola Jefferson Por sua palavra Diz que vai fazer o gol Se o João Não fizer Acaba O vídeo O vídeo Vem galera Desempate Nosso jogo hoje Então Se você gostou Se inscreva no canal Deixe seu like Ative o sininho As notificações E no próximo vlog Do sábado que vem Eu Desempate Esse jogo Então Obrigado.